Olá, eu sou a Mageca Angelucci, atriz. Estou no elenco das Viajantes, curta-metragem de Davi Mello, com minha amiga parceira querida, Gilda Nomate, que está na programação do Rock Horror Filme Festival 2020, dentro da mostra Brasil Assombrado. Estou aqui para convidá-los para assistir ao nosso filme e toda a programação deste festival incrível. Um abraço, obrigada.